No outro caso, recebemos um áudio do ciclista, um ciclista esfaqueado numa praça no bairro Nobre de Salvador, Apituba. Uma praça bastante frequentada, inclusive por crianças, a Praça Ana Lúcia Magalhães. Vamos ouvir o áudio do ciclista, o que ele fala, vamos ver. Uma pessoa aqui agora, tentativa de assalto, acabou levando uma facada na Praça Ana Lúcia Magalhães, no Itaigara, bairro Nobre de Salvador. É um absurdo, todo dia um assalto, todo dia uma vagabundagem nessa praça, os bandidos se sentindo à vontade e a população com medo, recuada, abismada. Eu falei sobre a situação da praça da infraestrutura, que está toda acabada lá também, Itaigara e Pituba. E agora, pra completar e piorar a situação, assaltos e ciclista esfaqueado. Larissa Baracho foi até a Praça Ana Lúcia Magalhães e tem mais informações. Vamos conferir. Volta de 4, 4 e meia da tarde, aqui na Praça Ana Lúcia Magalhães, um local de bastante circulação. Há muitos estabelecimentos comerciais, bares, parquinhos pras crianças brincarem. Muita gente que aproveita pra dar aquela corrida, andar pela manhã. E pelo final da tarde, um homem, exatamente onde eu estou mostrando aqui, as imagens de Carlinhos Silva também estão destacando, ele foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Além do banco, a gente confere também aqui no chão as marcas de sangue. Aconteceu aqui. De acordo com informações, dois homens, dois suspeitos tentaram assaltar este rapaz. ele teria reagido e aí foi atingido com uma arma branca, com uma faca. Após esse momento, ele foi até esta árvore aqui, foi tentar pedir ajuda. As pessoas que estavam aqui na região acabaram percebendo a situação. Olha as marcas de sangue aqui. Ainda há muita, ainda há muito sangue aqui no local. Após esse momento, as pessoas, os moradores tentaram ajudar e depois de cerca de uma hora, SAMU chegou aqui para encaminhar este rapaz para o Hospital Geral do Estado. Não é a primeira vez aqui na Praça Ana Luz de Almanabã, está muito inseguro. Já tivemos dois assaltos aí com duas senhoras também. Então, essa é a situação aqui nossa. A insegurança que ronda aqui. Nós não temos a Guarda Municipal, nós temos poucas viaturas passando aqui. Então, essa é a insegurança que a gente está ocorrendo aqui. Quem mora por aqui, quem trabalha por aqui, não se sente seguro e pede aí um reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal também aqui no local. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Larissa. Não dá para ficar de seguro, não dá para ficar com segurança. Você, uma praça, família se reúne aí o tempo inteiro, principalmente fim de semana, fazem piquenique, são brinquedos, as crianças são levadas. De repente, você está com seu filho, seu neto, sua mulher, seu marido, seu companheiro, seu companheiro e chega um cara com a faca. É o que está acontecendo na Praça Ana Lúcia Magalhães. A população pede socorro. Então, atenção, Marcelo Werner, Paulo Coutinho, Jerônimo Rodrigues. Difícil a situação aí na praça. Recentemente falei sobre as condições. Eu não, mandaram para mim, para o programa, para o programa. Você pode fazer o mesmo, 9986 0003. Mandaram um vídeo falando da degradação da praça, tudo quebrado, tudo esculhambado e agora, para piorar, tem assalto também.